Mano, é muito QI, velho, nessas play. Pô, os caralhos é muito bom, mano. Parece eu jogando, velho. Uma Evelyn lá, velho. Eu vou jogar de checo até eu começar a jogar igual a gente. Foda-se. Agora que eu voltei à academia, minha cabeça, ela... 80% dela, o foco dela é comer, velho. Torá, cavei e nizinha. Meu Deus do céu. E aí, essa música é muito boa do Lee Windy, né? Milo. Oi. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Cara, primeiro só lembra que eu tô sem delay, já que você não sabia antes. E, tipo, deixa pra falar os bagulhos depois, tá ligado? Mas, enfim, fala aí, o que você quer falar? A notícia ruim é que eu tô 7x1, velho. 1x7. E a notícia boa é que eu acho que a gente já perdeu tanto que agora não tem mais pra player, velho. Eu tô 2x5, velho. Não, mas agora a gente vai ganhar todas. Ah, agora eu tô de boa também, mano. Eu tava meio esquentado a cabeça, agora foda-se. Não, foda-se não. Vamos jogar 3rd. Quando tem um mid, velho. Quando tem um mid, velho. Esse jogo aqui é Soraka e Vayne e Zillian, né, velho? Tipo... Comp merda, velho. Eu vou só garantir meus campos aqui, porque depois já viu, já. Bom, eu vou farmando e ele fica com o dedo no cu, aí. Pode ter uma Evelyn no meu double golem, se quiser dar check. Eu acho que ela tá sem flash. Tá nível 4 ainda. Evelyn flash, bardo flash. Fazer a nossa play bot. Ó, a Eve tá boa pra você sair daí agora. Ó, a bot deu B, velho. Ó, pode ter o teu mid. Vamos, vamos mid? Ó, vem na Evelyn. O tá, 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 o tá. Boa. É, o bagulho é deixar a Vayne forte. Ela é a win condition. Pior que eu não, tipo... Eu não faço nada forte, velho. Não sei por que eu tava vindo ali. Acho que ele tá sem flash ainda, velho. Não, deixa eu chegar. Nossa, o cara só foi, né, mano? Ele tem flash? Bom, eu tô contando com a ult do Zillian, né? Cara, ele não tem mana? Ele gastou toda a mana, velho. Mano, a parada é ignorar o incondition e você ficar forte aí, velho. Te campar e foda-se. Os caras são prata, é isso. Pega a Vayne pra fidar e perder a lane, velho. Espera, espera, espera. Ai, 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 tem que barçar, tem que barçar. Boa. Tá, eu já vou indo aqui, que aí você já ult e já se reposiciona. Pega o ult pra mim depois que você puder ultar. É, eu vai ter. Quando eu chegar na base eu vou ter. Tive que ir antes, velho. Bom, eu não vou ter como ir. Tá de boa? Eu queria ir, velho. Não vai ter como agora. Tá chegando a Vayne, né, soraco? Ó, aí lá vem tá top ainda. Ai, xeraca. Gente, vamos fazer essa. Ai, daí quando ele tá com o bagulho, matou? Matou, boa. Eu queria muito pegar a Arauto, mas eu acho que... Cara, talvez dê. Se a Laue não sair do top, ela vai ficar aí? Será igual um tom? Ai, ai, velho. O boneco, né, velho? Ah, velho. A Evelyn tá dando gol de Shen, rapaziada. Jogar de Shen, jogar de tanque contra o Laue é chato pra caralho, mano. Vai, Evelyn. Vai tomar no seu ruim. O cara morreu e veio um instar alto. A nossa play agora, ela precisa ser na caixa. Preferência que já vai casar com o drag, se pá. Aí, Laue, tem pressão em você, né? A gente tem que fazer essa play rápido, então. A Evelyn tá forçando o play no Zilion, velho. Que maluco burro. O Zilion vai ter TP, Maila. É agora, viu? Dá me aqui aí já. Vai, 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 vai. Foi, 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 foi. Deixou. O Zilion deu TP, acho que não precisava. Espero que a Vayner leve o bot ali. A Vayner levou, pegou uma torre, pegou uma drag, tá bom. Pior que Vayner, eu não sei se é bom contra a comp deles, Leite. Se bem que a gente tem uma soraca, né, velho? Será que é sacanagem? Ah, é Bard, Evelyn, Pantheon, não sei. Só joga com a saúde, velho, agora. Ah, mano, eu tô cansado de jogar de Shen e Pimp. Eu nunca vou carregar esses caras de Shen, velho. Corre, Maila. Corre, dá recal e me luta. E aí, partiu? Galonzete. Os caras vão trollar e a gente vai cobrar. Tô indo pra você. Cadê o Pantheon? Tá aqui, vamos? Você acha que dá pra ir agora? Dá, tá pronto. Ah, eu já fui aqui. Será que pega? Tá, agora a gente tem que afundar esse mid aí pra forçar os caras a ter que voltar, mano. A Vayner quer abrir lá. Ah, o Zilio tem ult. A Soraka tem ult também. Ó, olha lá a Vayner aqui. Olha lá a Vayner aqui, velho. A Vayner derrete ela. A Vayner não tá querendo, velho. Mano, por que a Vayner não vai pra frente, velho? Calma, eu tô cercando eles, mano. Vai com calma. Não, eu tô sendo cercado. Ih, ela deixou sozinha a Evelyn. A Vayner não morreu. Saiu com dois de vida. É muito burro mesmo, né, velho? Eu fui. Será que eu pego esse Herod? Eles devem ter dado reset, né? Ah, não dá tempo. Ó, vem agora. É agora, é agora. Calma, calma, calma. Aí a firma quebra. Bom, tamo ganhando, eu acho. É, eu tomei um pau aqui, mas eu acho que tá de boa, tá? Vou dar slow. Mais um hit. Boa. Ai, morri. Cai, saúde. Deita onde? Boa, Vayner. Tá melhor que a Vayner de Juliette essa daí. Pelo amor de Deus. Ah, esse cara é muito melhor que a Vayner de Juliette. Nossa senhora, velho. Muito melhor. By far, velho. Mano, pro nosso combo ser perfeito, era só o Zillian dar um move speed em mim ainda, né, velho? A Kaiça vai dar cara a mid, igual um pão. Três, vamo? Não, 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 não. Ah, eu pisei em alguma ward, vou cipar. Ó, tô indo. Vem saindo, vem saindo. Vem pro Zillian, vem pro Zillian. Tem guerra, tem guerra. Calma, calma, calma. A Vayner tá longe. Ó o pão tem aqui. Ó o pão, tem o pão. Ó, tem uma Evelyn mid. Beleza. Drag em 10, velho. Acho que é pra ir a boa esse drag, hein? Zillian tem ult. E a playable também. Eles podem virar baron também. Então aqui, tem uma Evelyn embaixo. Então eu vou achar a Evelyn. Achei a Evelyn. Morri. Já tá. Eu tô achando que ele ia pick-off na Kaiça, eu não tava virando, velho. O bagulho é Evelyn. Parece que eu não tô dando dano nela, velho. A gente tinha que quebrar só tem um, velho. Ó a Evelyn. Guarda o guardo ali. Não tenho como pular. Vou achar a Evelyn, se liga. Ó. Tô vendo. Calma, calma. Vai na Evelyn. Baron. Beleza, vamos forçar baron, vamos forçar baron. Insta baron, insta baron. Opa, muito bom, muito bom, muito bom, Vayne. Cara, nessa Vayne. Puta que pariu, Vayne de Juliet. Se você jogasse 10% dessa Vayne, pera. Baron, só vamos baron. Ih, morreu. Botar as boxes aqui que a Eloy vai tentar entrar, igual um alu. Vai ser caetado. Nossa, tem que quebrar o... 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 Nossa, ela entrou. Salve, Kim. Me cu atrasado, mas cheguei TMJ. Se sair dois vivos, show de bola, velho. Tomei uma espetada no cu. Nossa, tomei uma espetadinha no cu, velho. Ô, milta, 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 milta. Ela te viu, você sabe, né? Ela deu o ult no meu ult. Aonde... Mano, a Kaiça tá meiadaça, velho. Avena, 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 avena. Matou já. Boa. Boa, boa, boa. Boa, pantheon. Dei slow. Tá tomando slow. Aí, avena tomou o seio, velho. Palma. Puff. Tanca aí, tanca aí. Ah, avena vai pegar a alma ali, velho. Pô, os caras tão pegando a alma ali, velho. É game. É, ela tá no recall ainda. Errou, errou, Eloy. Nossa, viado. Tão uma espetada no cu. Não deixa, não deixa o chaco, não, mano. Deixa o chaco, não. Que isso, gente? Que isso, que isso? Vocês ganham, ganham. Vocês ganham, bate. Pô, esse pantalho tá mó tanque, né, velho? Ou os itens que tá me bugando. Mano, tá bem fácil prever a movimentação da avena pra gente dar e panela, velho. Mano, vamos nessa ela, oi, velho. A avena tem que tá perto pra dar certo. Tem minuto aqui? Não, vem lá, oi. É. Não, não, não. Nice, Milo. Meu Deus, deu bom, velho. Você jogou muito, velho. É óbvio que deu bom. Olha a cal que eu dei, velho. Sensacional, velho. Tá bom, GG. É, velho, eu sou chatecaler, velho. O Bebelot tá perdendo, velho. Aí, ó. Tamo junto, caralho. Chama. Dale. A gente ganhou um pimenta, velho. Pelo amor de Deus, cara. Mano, o pior de tudo é que... Na hora que a gente morreu ali, que eu vi que deu merda, assim, tipo, pra mim e pra você, eu já falei, pronto, o Marlon morreu, vai me xingar, velho. Mas aí chegou a Vênus, Lilia Soraka, pei, 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 aí deu bom. Tá lá. Aí, D4, velho. Aí, Marlon, a gente vai passar pelo diamante, tranquilo, de leves, pra treinar. Eu já tô no D4, faz muito tempo, cara. Sério? Sim. Mas sabe por que o Dutron é no MD10? Não. Pra gente jogar mais tempo junto, entendeu? Que depois no Mestre é cada um por si, pô. Verdade. Tá ligado? Eu tô aproveitando, Duzul, entendeu?